Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E finalmente hoje foi lançado o modo X1 dentro do FreeFuzz Cara, na minha opinião já era pra existir esse modo desde o primeiro dia O modo de jogo pra você resolver suas desavenças aí com seus inimigos Pra você virar pro cara da sua escola e falar Irmão, você não troca, vamos X1 então agora meu parceiro Valendo salgado, valendo lanche Então rapaziada, tá lançado no jogo Eu vou testar aqui junto com vocês Na minha opinião o modo X1 era pra ser tipo tá na miniatura do vídeo aqui Tudo aberto pra você jogar gelo E conseguir treinar movimentação, terreno totalmente aberto Achei muito da hora quando eu vi esse mapa aí Num vídeo gringo, semana retrasada Comenta aí o que você acha como deveria ser o modo X1 E bora testar lá dentro do jogo, beleza? Deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal Valeu o apoio de todo mundo E bora entrar aqui no modo Gladiadores FF Rapaziada, ó, antes de começar a mostrar o novo modo X1 Eu já abri aqui o meu correio aqui do Free Fire E vi essas novas skins aqui, ó Conjunto Ding Leal, bem da hora Tá com cara de ser incubadora, né? Várias cores assim, diferentes Bem legal, velho Não é uma skin que eu usaria aí no dia a dia Mas talvez algum tênis desse aqui O tênis tá da hora, a calça Não sei, talvez Olha o meu traje Olha como que eu tô trajado É chinelinho, meu parceiro Chinelo de dedo Camisa do Brasil Calça Angelical Juju na cara Cabelo estilo Mandaracudo Mano, esquece Eu tô o famoso estilo BR Pra ninguém entender nada nesse modo X1, velho É só eu não encontrar algum pro player que esteja testando esse modo X1 aí que eu já vou estar feliz O modo X1 pode ser encontrado tanto aqui, ó Escolhendo os modos de jogo, ó Do dia 6 do 8 até o dia 10 do 8 Então aproveita, mano Que rapidinho já vai sair daqui, parece E você vai poder depois também criar sala personalizada É óbvio Pra chamar os seus amigos aí Pra jogar contra você, né, meu parceiro O X1 serve principalmente pra você provar pro seu amigo, seu colega de sala Que você troca mais do que ele Que ele não troca com você Olha esse modo X1, mano Já dá um nervoso de saber quem é que deve estar do outro lado, né, mano Me dá aqui então uma P40 e uma Balbal, bora Esconder meu pet que eu não gosto de pet Mano, é meio estranho esse modo X1 que dá pra pular aqui, velho Ó, o cara é bom O cara é bom, o cara é insta-play Nossa, tô furando só peito Aí, ó Um satisfatóriozinho pra começar o dia Eu fiquei nervoso Que o cara tinha uma movimentação insana Tava tiro de lagartinho Eu não tenho movimentação nenhuma de X1 Tô só testando esse modo aqui pra ver qual é Eu achei meio estranho esse mapa que foi definido de X1 Porque quando você fala de X1 Você já espera que seria alguma coisa... Ah, não, mano Não, o cara quer ser amigo, quer ser amigo Ele me viu em algum lugar aqui Ele deve ter visto aqui que, ó Bora, mano, bora, 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 bora Tá no vídeo, tá no vídeo, meu parceiro Tá no vídeo Ah, mano Bora, meu parceiro Galera, não faça amizade no modo X1 Por mais que eu goste muito dos inscritos aí O X1 é só um contra um, mano Pra que que vai fazer amizade? Vai ficar olhando um pra cara do outro no mapa, velho O que eu tava falando é que eu não gostei muito desse mapa Porque ele não vai me ajudar muito a treinar agilo Que é meu principal defeito E de muitos outros jogadores do Free Fire, mano Nossa, tomei na cara de águia do deserto Na hora que eu ia botar o gelo Essa lenda Olha, eu já voltei com a mesma arma que eu tava antes de morrer, mano Achei nada a ver também ter colocado granada de gelo na parada Eu tenho que aproximar, mano De longe ele vai me dar um tapa de deserto O meu gelo é muito lento Ainda mais pro emulador Mas eu vou treinar nesse modo X1 Tá parando o mira essa lenda Vou parar de ir de Balbal pra querer ser player de X1 Eu vou logo de P40 mesmo Acabou a palhaçada pra esse cara agora Família, 2x2? Não, acabou a palhaçada agora É isso, meu parceiro Toma então Rapaziada Muito da hora esse modo de X1 É uma adrenalina, mano Porque aqui não tem coleguinha pra ajudar não, mano Aqui não é CS não, mano Aqui não é CS não, meu parceiro Ele vai botar gelo na cara? Ah, não, ah, não Ele trolou Esperto, velho E eu falando mal da granada de gelo Vou botar ele agora, mano Agora vai ser momento da verdade Eu vou fazer uma estratégia Já que ele quer ser esperto Eu vou ser esperto também Essa lenda me deu na cara, mano Eu dei na cara dele também, mano 3x4 Eu tenho que fazer um ponto e virar Chamando um analógico a lenda Ah, não, mano Não, aí você tá brincante, velho Aí você tá brincante também O cara tá querendo deitar pra mim Só porque tá ganhando, mano Vamos pro último ponto O ponto decisivo Que essa lenda tá achando Que vai passar batido aqui Fazendo amizade no modo X1 Vacilão, vai ruxar, vai ruxar É isso, família Foi muito disputado Esse modo X1 tá bom demais, tropa Bora outro, bora outro, bora outro, mano Gostei desse Deixa o like se tá curtindo Bora pra mais uma partida Família, eu vou agora de Thompson e Baobau Vambora, vambora, mano A primeira foi disputada, né Será que essa vai ser também? Tomou na cara já Quis parar ali no strait Eu sabia onde ele tava É isso Pra desestabilizar o oponente Você já dá logo Uma sequência de capa de Thompson Na cara dele Nossa, achei que não ia dar nenhum capa Tentei puxar 30 vezes E não subiu, mano Esse oponente aqui Não tá trocando no X1 Mano, não tá trocando Será que vai ter alguma premiação No modo aqui de X1, velho? Esse daqui tá bem fácil Parece que eu tô treinando minha sense Nossa Esse daqui tá tomando só na cara Tá entendendo nada, mano Deve tá falando o que que tá acontecendo Play hard Achei que ele tava aposentado do Free Mas não, a sense tá em dia aí na tropa Ai, comei na cara Ele vai ruxar Aí deu modo Vai tomar na cara Toma na cara Aosatos, aosatos, aosatos Eu dei um, mas eu tomei um E eu tava muito longe Então arrancou só a metade Má boss, mano Tá querendo chamar pro X1 Mandando o emote? Então pera então Eu vou virar instaplay agora Vou virar instaplayer Instaplayer, instaplayer Não Vou mandar um emote também Vou mandar um emote também Vou encher aqui o balão pra ela Ai, mano Deu uma pinada boa aqui Vou dar um satis Vou dar um satis O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Bora outro, tropa Bora outro Vou trocar de arma agora Agora eu vou tentar exagerar, velho SVD 12 véia Se eu... Não, o cara é bom Eita, o cara tá com gelo infinito, tropa Esse cara é bom, esse cara é bom Não, não Nossa, essa arma é muito ruim Ela não cola a mira, velho Ela não cola a mira, velho A 12 véia Mas tá bom Vamos tentar Aqui eu nunca jogo com ela Então não faço ideia de como deixar ela ser boa Se é que você me entende E manda nos comentários aí O que vocês acham Mano, vocês acham que esse modo de jogo tá bom assim? Ou o mapa deveria ser todo aberto Pra galera treinar o gelo O gelo, né? Tá botando bandeirão, sua lenda Não tomei tiro Ele botou um bandeirão ali Nossa, ele me deu na cara de 12 véia Ele tá de 12 véia também Ele tá abusado dessa lenda Assim que vai ser bom, mano Assim que vai ser disputado Eu só vou trocar esse SVD Que eu tô sendo meio leigo De ficar com esse SVD aqui, mano Deixa eu pegar uma MP5 Só pra ter uma arma de média distância Que presta Pegou esse MG também Nossa, ele tá bom demais Ele tá bom demais, família Ele tá botando vários bandeirão na minha cabeça Eu não vou trocar de arma Eu vou com essa Eu tô sentindo que eu consigo ganhar, mano É só eu concentrar um pouco mais Não acertei Eu vi ele passando, mas não acertei Essa granada é boa pra esse X1 Por incrível que pareça, mano Toma na cara, então Falei pra ele não botar bandeirão Quanto a lenda Vamos fazer a mesma estratégia O Gilo O Gilo Olha lá, olha lá Olha lá o dano Olha lá o dano Olha lá o dano Mano, muito bom Toma dois peitos Comecei a jogar sério Tomou bandeirão? Toma Toma o bandeirão então Da man de volta 4x2 Rapaziada Vamos finalizar esse vídeo 3 vitórias será no modo X1 na sequência Olha ele aprendeu É bom que eu tô ensinando estratégia Rapaziada É isso Toma Deixa o like no vídeo Se curtiu o modo X1 Comenta sua opinião sobre ele Se gostaria que ele fosse igual Tá na thumb do vídeo aí Deixa nos comentários também É nóis Rapaziada Fui